Esse exercício, além de mobilizar a coluna em flexão, alonga toda a cadeia posterior. Então, a aluna vai posicionar a Tony Ball nas mãos. Ela pode ficar, inclusive, em rotação externa para ganhar uma abertura melhor de ombro. Vai flexionar o tronco à frente, mantendo sempre os joelhos estendidos, mobilizando vértebra por vértebra e voltando à posição inicial. A cervical é a primeira que desce e a última que volta. Ele pode ser realizado também com abdução de quadris. E ela vai passar a Tony Ball entre os membros inferiores. Aqui eu consigo um alongamento importante de toda essa região posterior, que geralmente está tensionada nos alunos que têm dor lombar crônica, espondilolistese. Só atenta para as contraindicações da flexão de tronco, que solicita sempre o crescimento axial durante a execução do movimento. Legenda por Sônia Ruberti